Salve rapaziada, bem vindos de volta a mais um vídeo. Como vocês sabem, eu tô passando o mês aqui em Florianópolis. Como vocês sabem também, eu não consigo ficar muito tempo sem atirar. E aqui em Floripa não tem nenhum clube que eu conheço. Então hoje eu tenho um convidado especial que me trouxe aqui num clube muito legal que eu vou apresentar pra vocês. Chega aí, Julião. Olha só como ele já vem. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Júlio Lobo do canal Sobrevencialismo. Vai ser muito legal poder se divertir um pouquinho hoje, né? Estamos aqui no clube de tiro Antônio Boing. Antônio Boing, olha só. Vou passar aqui, fazer um panorama geral do clube. Aqui tem duas pedanas de tiro ao prato. Ali eles vão montar um percurso de caça. E ali, naquele morro, atrás daquela montanha, tem um stand de tiro de 200 metros de distância. Onde a gente acabou de gravar um vídeo muito legal pro canal Sobrevivencialismo. É isso aí. Vai lá assistir e fica aqui minha recomendação não só pra esse vídeo, como o Júlio é a única pessoa do Brasil que faz vídeos de tiro com consistência e voltados assim pro entretenimento da mesma forma que a gente faz aqui. Então fica aqui minha recomendação, tá na descrição, no comentário fixado. Assim que acabar esse vídeo, vai lá conferir. Então é isso, pessoal. Hoje estou aqui nesse clube que eu curti demais. Eu gosto de gravar em clube assim, ó, aberto. Então hoje a gente vai fazer uma brincadeira aqui. Vamos atirar com um rifle de precisão. 308 Winchester. E ó, eu nunca atirei com esse rifle aqui nesse canal. Nem no meu outro canal. Primeira vez, rifle inédito. E bom, é isso. Pela primeira vez nesse canal aqui, eu vou tentar dar um tiro de longa distância. Um tiro realmente de precisão. Porque aqui a gente sempre faz um monte de brincadeira. Explode um monte de coisa, destrói um monte de coisa. E é sempre de muito perto. Mas hoje eu tenho pessoas pra me ajudar aqui. E a gente vai tentar acertar uma melancia e depois um tomate. 150 metros de distância. Acertar um tomate. E aí, será que a gente vai conseguir? Não! Saber agora, vamos lá. Se liga, a gente vai atirar aqui de cima desse container. E olha só a operação que o pessoal tá fazendo. Então tirando esse caminhão aqui da frente. A gente conseguir ter ângulo pra atirar lá naquele toco que eu já perdi de vista aqui. Ali, o cepo. A gente vai posicionar uma melancia ali em cima. E vamos tentar acertar. Um tiro bem sniper mesmo. Deitado aqui em cima desse container. E olha só, pra quem tiver interesse. Vim conhecer esse clube aqui em Florianópolis. Perto de Palhoça. Clube de tiro, caça e pesca Antônio Boing. Venha conhecer. Fica aqui minha recomendação também. Pessoal, muito gente boa. Ó, tô gravando esse vídeo aqui numa pegada meio vlog. Porque a gente tá num lugar aqui desconhecido. Esse aqui é o Anderson, que trabalha com o Júlio. O canal Sobrevivencialismo. Ele vai ajudar a gente aqui com a operação da câmera. Geralmente eu não faço esses disparos filmados em super câmera lenta a longa distância. Por quê? Porque não tem ninguém pra parar a câmera. E hoje tem eu. E hoje tem o Anderson. Vai ajudar a gente. Então a gente vai fazer duas coisas muito legais. Uma, tentar fazer um tiro muito difícil a uma longa distância. E acertando a gente ainda vai ter aquela nossa imagem em super câmera lenta. Vou colocar aqui o primeiro alvo. Quando eu falei melancia, vocês acharam que era grande, né? Olha o tamanho da melancia que eu encontrei aqui. Já é um tiro difícil. Praticamente um melão essa melancia. Mas é isso, vamos lá. Será que eu vou acertar de primeira? Tudo bem, né? E no clube de tiro, nesse clima agradável, é óbvio que esse vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Bang Energy Drink, nossa patrocinadora oficial do canal. E eles fazem essa bebida energética aqui. Chegou esse novo sabor, o Peach Mango de pêssego e manga, que é bom demais. Além de muito bom o energético da Bang, não tem carboidrato, não tem caloria, não tem açúcar e não tem corante artificial. Lembrando que vocês têm 25% de desconto em todos os produtos da Bang. Com esse meu código que está aparecendo aqui na tela, muito obrigado, Bang, por patrocinar esse vídeo, esse canal. Tamo junto. E de volta para o vídeo. Bom, enquanto eu preparava tudo, o Julião já preparou o esquema aqui, já colocou uma escada, já trouxe o nosso rifle. Dá uma olhada aqui, ó. Eu vou dar o disparo aqui de cima desse container. Esse é o rifle que a gente vai usar. Um Hamilton 308 Winchester. Rifle bonito, hein? Preciso também. Vamos ver se agora eu estou preciso, né? O rifle é bom. Olha lá, é aquele negocinho lá, ó. Bom, a gente está com pouca luz. Vou mostrar aqui para vocês. É bem parecido. Na verdade, o diâmetro do projétil, se eu não me engano, é o mesmo que o 3006, só que o case dele é um pouco mais curtinho, ó. Eu estou usando esse fone que aumenta a sensibilidade dos ruídos. Eu estou achando muito esquisito. Mandou bem, cara. A coisa que fez branca é que vocês não vão ver daqui, mas dá uma olhada na câmera que estava lá perto, na nuvem de melancia que fez. Mandou bem, excelente disparo. Ô, mas olha só. Está fácil demais. Uma melancia é fácil demais. Fácil demais. Uma mini melancia ainda, hein? Acho que agora é o quê? Tomate, né? Agora tem que subir o nível. Vamos para o tomatão? Você vai atirar também, viu? Eu não, 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 não. Asquerou por cima, eu mirei meio alta. Virei um pouco para a direita em cima, pela experiência do vídeo que a gente gravou para o canal do Júlio agora há pouco, mas estava a uma distância um pouco maior. Foi bom para já pegar, porque agora a gente vai ter que acertar um tomate, irmão. Dei dois tomatões aqui agora. O nível aumentou rápido. Foi de uma melancia para um tomate. 150 metros, acho que eu nunca tentei acertar uma coisa tão pequena, tão longe, em toda a minha vida. Vou deixar dois já. Ficou certo de primeira. Tive que mudar a câmera aqui, ó. Aproveitar que tem uma tomada, a gente estava com pouca bateria. Agora podemos ir até amanhã aqui. Esse tomate não fica inteiro, não. Nossa, o pior é que a câmera está bem na linha de fundo. Quer confiança, hein? Acho que só nessa corrida para cá, meu coração acelerou. Enquanto eu desacelero meus batimentos, eu vou deixar o Julião dar o primeiro disparo. Pode dar bem no meio dele, porque eu vi na câmera lenta, eu mirei. No mesmo esquema, um pouco casqueirando em cima. É, e ela pegou exatamente onde eu mirei. Para a direita, você pode compensar. Colocar um tomate à direita, mas nele. Nele exatamente, só que com compensação para a direita. Ah, moleque! Massa! Toca aqui. Falei bem! Aí, ó. Nem eu achei que eu acertava, mas acertei, então tá bom. Legal. Monstro demais, pô. O cara, pô, não me deu nem a oportunidade de tentar acertar o tomate. Aparece aqui no nosso canal e não deixa eu atirar, pô. Não, mas peraí, ó. Se você entrar no nosso vídeo lá, você vai ver que ele acabou com a brincadeira lá no sobrevivencialismo. Então, foi uma vingança. Eu não sei do que ele tá falando. Acho que você tem que ir lá para conferir. Cara, que massa! Calma, ele fica branco, né? Não sai nem vermelho. Sai toda água. Sai água, é? Ó, belo tiro, hein, irmão? Passou a responsa para mim, hein? Tem que acertar de primeiro agora. Tá agora, ferrou-se. Tiro aqui tá muito sniper americano, né? Tá em cima de um container, final de tarde. Cara, tá massa, né? Final de tarde. Pegou! Errei. Errou? Acertei? Sério? Ele tá falando que eu acertei, o tomate tá inteiro. Cara, o tomate tá inteiro, não tá? O tomate abriu, cara. Será que o tomate foi um... Parabéns, cara! Ah, casqueirou em cima, ó. Caramba! Acertou bonito, igual o Julião, não sei, mas acertou. Cara, acertou, acertou. Se fosse um coração, tinha acertado no coração e ele não tava batendo mais, não. É, ele deu uma rolada, ó. Olha só. Tava assim, ó. Pegou aqui, né? É. Caraca! Mas acertou. Cara, muita força, né? Muita, né? Eu falei, não é possível que atravessou o tomate, o negócio tá inteiro. Tomate supersônico. Mas acertamos, missão cumprida. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de conferir o canal do Julio Sobrevivencialismo, tá aqui. E não esqueçam, se você é de Florianópolis, venha conhecer esse clube que é sensacional. Tá aqui as informações, clube Antônio Boeng. Venha aqui conhecer, que tá massa demais. Eu curti muito, muito obrigado, Julião. Eu que agradeço, obrigado pela força. Por me trazer aqui pra tirar um dia sensacional. E é isso. Vejo vocês em breve. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui!